Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mais nome e dava amor Outros não têm e hoje choram seu amor Por isso nunca vou deixar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto, não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto que sem ela não sou nada Minha mãe, minha Eurina Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha Eurina Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha Eurina Minha mãe, minha Eurina Viva todas as mamães do Brasil!